Os Cavaleiros, Saga, Shura e Camus conseguem escapar juntos do labirinto da Casa de Gêmeos. E entram na Casa de Virgem, cujo guardião é o mais próximo de Deus. Ele é o Chaka de Virgem, que com um único golpe, destrói os outros representantes de Hades, que entraram ao mesmo tempo que Saga. Então, ele se volta para o Trio da Lamentação. Saga, Shura, Camus. Saibam que eu já eliminei aqueles espectros de Hades, os que estavam observando vocês. Agora, não tenho o que temer, me digam a verdade. A verdade? É muito simples. Viemos para assassinar Atena. Entendi. Achei que um homem com seus poderes jamais iria se submeter a Hades. Eu achei, sinceramente, que bem no fundo, você estava escondendo alguma coisa. Mas agora, estou completamente decidido. Eu darei toda a minha vida para derrotá-lo. O templo de Virgem nunca mais será manchado com sangue. Chega-me para o lugar onde... Onde estamos indo, Chaka? Não tinha ideia que havia aqui um jardim tão grande junto à Casa de Virgem. É o famoso jardim das árvores gêmeas. Chaka é a reencarnação de Buda. Pelo menos foi o que eu ouvi. Repare-se para morrer. Não estamos fazendo nenhum prisioneiro. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. De volta com o Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados. Em uma das mais fodas batalhas que teve na Saga de Hades. A batalha de Moçura. Muito bem. Agora vou mandá-lo para o esquecimento. Saga. Principalmente Chaka. Que seja. Se é nesse lugar que ele deseja ser encerrado, eu fico feliz em conceder. Tô lhe. Aqui pode ser na turma, mas não o meu, hoje não. Tesouro do céu! Escarimo! O meu limite? Você é o defensor mais fiel de Atena. O de outra. Chaka. Não é verdade que todas as coisas mudam nesse mundo. Não é isso mesmo, Chaka? Como sempre, Chaka. Muito admirável. Mas não o suficiente. O infelizmente, Chura. Este é o seu fim. Não pode fugir. É hora. Chura. O quê? Chegou a hora. De você me comentar. O meu custo vai ser melhor. A última coisa que você verá. Fala como se tivesse vencido. Mas é seu funeral, Chaka. Seria mesmo sábio, Chaka. Se aceitasse seu destino. Algumas coisas se tornam claras depois de não ter um bom. No meu custo. Vencedor. A podreza no inferno. Vejo perplexidade em tudo. Lute com tudo o que tem. Não desperdice palavras. Múten. Se enxoca. É o seu inimigo agora. É o seu inimigo. É o seu inimigo. Isso é tudo? É o seu inimigo. Tesouro do céu. Afinal, você é o cavaleiro de ouro. Por que jogaria isso forte? Eu não tenho tempo para sentar e conversar. Chaka. Acho que uma lápis de gelo ficaria perfeita nesse jantar. Sim, mas você terá. Seu nome está guiado. Acredita que tem tanto tempo assim? Meu ataque congelante vai impedir que se mexa. Vou te derrubar. Vamos. Vamos. Vou arrancar. Os seus sentidos. Acho que não, Chaka. As árvores gêmeas nunca serão seu túmulo. Seu corpo vai congelar no bloco de gelo. Tesouro do céu. Vou te mandar para o inferno de onde você veio. Estar com medo. Como está a guiada forte? Pergunta, Toro. O que se tem a temer quando já se está arruinado? O que está? Vencedor. Seu cosmo impuro não pode me derrotar. Vejo perplexidade em tudo. Então você é um guerreiro. Não deixarei que sua morte seja em vão. Lutem. Vamos, Chaka. Toro. Borra. Opa. Horas, meu. Oh, xuxa. Borra. Maldade nos seus olhos. Sala. O que está fazendo aqui? Chega. Estou cansado de me repetir. Só estou aqui por Atena. O que foi, Chaka? Parece perdido. Não vai me derrotar. Dizem que você foi o cavaleiro mais forte do seu tempo. Acho que até eu não me safarei fácil. E seja, eu juro, pela minha vida, que eu irei derrotar você. Posso facilitar para você. Outra dimensão! Vou ajudá-lo com isso. Estou impressionado com você. Chaka. Chaka. Vamos acabar com o... É hora. Tesouro do céu! Ainda tem mais para dar? Você não sabe quando desistir. Tesouro do céu! Ombro alimentado! Maldade! Vencedor! As flores da árvore-sala não se despeçam. Não enxerga o caminho. Sinta todo o poder do meu Tesouro do Céu. Agora que você está preso, você não pode atacar e nem mesmo pode fugir. Não! Ele nos pegou. Aquele maldito golpe funcionou. A menos que... Você somente tenha... Mais um... Único golpe, não é mesmo? O quê? Você quer dizer... É impossível? A exclamação de Atena! A exclamação de Atena? Isso nunca deve ser usado. Quer dizer que vocês são cães de Hades agora. Então, por que estão hesitando? Então, que seja... Chaca! Darei a exclamação de Atena, que você parece desejar tanto! Espere, Saga! Se você usar a exclamação de Atena, nós iremos... Nós iremos perder nossa posição de Cavaleiros de Ouro. E ainda seremos taxados de traidores para sempre. Nós temos que alcançar Atena. Temos que fazer isso a todo custo. Se significa jogar fora... Nossos títulos de Cavaleiros de Ouro, então que seja... Então é isso. Nós já morremos uma vez. É hora desse covarde ter seu castigo. Vamos, Chaca! Agora vamos para a técnica oculta final. Proibida por Atena desde a Era dos Deuses por seu poder destrutivo. Exclamação de Atena! Oitavo sentido Carregue isso, vento. Para Atena! Muito obrigado a todos que assistiram e até o nosso próximo episódio de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Foi um dos episódios mais fodas do anime esse aqui, hein? Vou até ver de novo agora. Valeu! E aí E aí Vamos lá! Obrigado.